Música 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 Que posso sentir Que vai fluir Do coração de Deus O mar dos céus Viu-nos sobre nós E que nos ente Nos ente Música Música Explodirá e mudará, já começou, podemos sentir Explodirá e mudará, já começou, podemos sentir A vida vem decidir, a vida vem decidir A vida vem decidir, a vida vem decidir A vida vem decidir Explodirá e mudará, já começou, podemos sentir A vida vem decidir, a vida vem decidir Explodirá e mudará, já começou, pode sentir Cativos sempre são Voar em nós Voar em nós, amor Nada vamos dar Que o amor estará Voar em nós Voar em nós, amor Voar em nós A vida preta é simil 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 Tu é o amor, tu é o amor Tu é o amor, tu é o amor Aqui na beira esse rio 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 Combinado pela sua presença Serem que podem ver as suas mãos Como um jornal de correspondência à presença de Deus Não fica parado no seu lugar Corresponda àquilo que o Senhor está fazendo, vá! Vem o Espírito do povo Vem sobre essa cidade Eu estou a fim do momento Vem poder, vem poder Vem quebrar fortaleza Meu ojo corrente da chão Eu estou a fim do momento Vem poder, vem poder 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 Legenda por Sônia Ruberti